Netes, bom dia, bom dia, Betinha, vem, vem que tem, tem mesmo. Olha, primeiro eu quero falar o seguinte, ai fiquei tão feliz ontem, gente, que eu não imaginava. Primeiro, que eu nem sabia que ia passar a reprise da minha entrevista no Danilo, porque eu fiz essa entrevista no começo do ano, quando eu estive no Brasil, em fevereiro. É a segunda vez que eu vou no Danilo, e toda vez que eu vou, a gente bate a grobo. Ah, minha tia falou, uai, o povo ainda lembra da tia, lembra, né? Sei lá, fico feliz, viu, gente, pelo carinho de vocês, e saber que eu fiz um trabalho importante, né, na televisão brasileira, que sou sempre respeitada, prestigiada. Ah, que bom, vocês me deixaram tão feliz, acreditam? Verdade mesmo, viu? A minha tia falou, aqui na internet nós não estamos, assim, conseguindo bombar muito, porque a gente não sabe mostrar o propôsão, mas a gente tá aprendendo. Mostra o teu, Betinho, meu, não, gente, é o seguinte, olha, a Ucrânia recebeu uma série de blindados, tá? Ah, não, antes de você falar da Ucrânia, eu falo o seguinte, a Europa amanhece com mais a notícia de mais uma loucura, gente. Um homem pegou uma faca e saiu esfaqueando gente na Gardeau Nord, em Paris, né? Na Gardeau Nord, que é uma estação de trem, né? Estação do Norte, Gardeau Nord, os faqueiros, a Betinha falou, mas agora é assim, ó, a gente não pode pegar trem, toma facada, não sabe de onde vem. Vai no supermercado, tiroteio, vai na escola, tiroteio. Que mundo loucura é essa, gente? A Betinha falou, mas... Gente, o que que tá acontecendo com a humanidade? Acabou? Nós ficamos? Ah, entendi. Tá, então é isso. Mais de seis pessoas feridas, o homem já foi, né, claro, já alvejaram, eu não sei se ele morreu, também não sei se tem vítimas fatais, a última informação que eu tive, não falava nada disso. Mas eu sei que falava do absurdo, quer dizer, dá medo de ir no banco, dá medo de pegar o trem, dá medo de pegar o avião. Ai, por falar em pegar o avião, uma mulher bonita queria embarcar nos Estados Unidos com uma jiboia dentro da malinha. Porque ela falou, ai meu, eu não vivo sem, é de estima, sabe? A gente já falou, ah, vá, então fica em casa com a tua jiboia. Que agora a gente é obrigado a estar dentro do avião e encontrar a jiboia pelo chão, que morder... Mas, gente, fala pra mim, não. Fala pra mim, depois que eu falar a última, aí vocês vão, trrr, né, estrebuchar. Bom, aí depois é o seguinte, que eu tava falando da Ucrânia. A Ucrânia recebeu tanques de guerra, né, desse lado, todo mundo aí que tá dando. Aí sabe o que o filho da Putin falou? Isso só vai prolongar o sofrimento. Ou seja, que ele fala assim, quanto mais a Ucrânia tiver força para resistir, mais eles vão atacar. O que eles querem é, a Betinha falou, eles querem que a Ucrânia se renda, a Ucrânia não vai se render, não, e a gente vai sofrendo. E a Organização Mundial de Saúde tá extremamente preocupada com essa variante, como é que é, Betinha? XBB.15? Betinha falou, tanto faz, seja essa, aquela. A Betinha tem certeza que essa variante não vai dar nada. Por que, Betinha? Porque o mundo já tá tão ruim. Com tudo isso que a gente já sabe que tá acontecendo, que, obviamente, não tem nem espaço pra ter mais uma pandemia, né? Ah, nisso você tem razão, Betinha. Eu acho que a gente escapou por conta de todo outro contexto. Ah, gente, eu só sei que o OMS tá preocupada, já tá em Portugal, já tá em 40% dos americanos. E o Messi vai ser considerado agora o rei do mundo. Sabe por quê? Porque ele vai fazer o contrato mais caro da história do futebol com o Paris Saint-Germain. Betinha falou, ai, ele vai, que pena, né? Que pena o quê, Betinha? Que ele já é casado. E muito bem casado. Com a Tonela, que ele ama desde oito anos. Betinha falou, sobra um pra ela, não sobra. Neymar, tá nem aí que Neymar tá querendo firmar nada com ninguém. Então, fica quieta que não tá dando. Gente, agora eu vou observar o seguinte. O Daniel Alves. Ah, o tribunal aqui espanhol aceitou a denúncia contra ele. Gente, na Espanha, com o buraco mais embaixo, viu? Aceitou a denúncia de... Lembra que ele botou a mão, diz a lenda, né? Diz a lenda. Que ele na balada botou a mão dentro das partes da moça. A moça falou que não pode ficar assim. Ele falou que não, que não, que não fez. A Betinha falou, socorro. Bom, gente, uma notícia triste. Preca agiu. Tava internada. Lembra que eu falei semana passada? Ela tava internada desde semana passada. E agora, ela deu o diagnóstico dos médicos. Que ela tá com câncer no intestino. Não sei se é igual da Simoni. Mas é no intestino. E que vai começar o tratamento já na próxima semana. Então, todo mundo mandando super energia pra Preta. Preta é uma pessoa super querida. Trabalhei com ela quando ela trabalhou na Band. Lembra que ela fez a Caixa Preta? Chamava Caixa Preta, né? É. Com a Marlene Matos. Trabalhei com a Preta. A Preta é uma pessoa super querida. Super humilde. Super boa amiga. Então, Preta, olha. Toda energia daqui a pouco você tá boa. Olha aí a Simoni que passou por essa, assim. Já tá curada. O importante é isso. Falar nisso em curada. Uma outra boa notícia é que a filhinha do Scooby e da Cíntia já tá em casa. A Aurora já superou aquela fase difícil de hospital. Pós-nascimento já tá em casa. Graças a Deus. A paz reinando. A única que não tá em casa ainda é a Gimenez. Porque a Luciana foi esquiar com o namorado. Que é meu amigo, o Renato Bré. Eu gosto dele tanto. A Luciana foi esquiar. E aí foi num lugar, assim, muito perigoso. Quebrou a perna em quatro lugares. Luciana, tá doido já? Bom, e agora ela tá lá, né? De molho que vai fazer o quê? Aí, gente, começou o BBB, né? Quer dizer, começou o BBB. Começou já o pré-BBB. A casa de vidro. E tem uma fofa. Uma tal de Giovanna. Betia, o que é aquilo? Ela nem entrou, já tá assim? Será que entra? Será que entra, gente? Muito, sabe? Muito... 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 Uh, devagar com a dor. E aí tem o outro, o tal do... É, Matheus? Eu não sei o nome. Manuel. O tal do Manuel. Que... Aí quer dar uma de Tiago Abravanel, sabe? Ai, vou levar a paz. Vou levar a... Betia falou. Será que ele não sabe? Será que ele não assistiu? Que o povo, assim, muito paz e amor, cantoria, dança? Acho que não vai nem entrar, né? O público não vota. Betia falou, do jeito que o público é, vamos votar ainda nessa Giovanna. Será, gente? Vocês vão votar? Vota, não. Olha aqui, vou falar um negócio pra vocês, gente. Uma influencer em Santa Catarina foi, é isso mesmo, em plena luz do dia. Do dia. Agora, vocês se lembram, olha só, sair na rua, não pode pegar tempo. Pô, foi mais nada, né? Pô, foi mais nada. Betia falou, é melhor ficar confinado do corona. Não, Betia, assim também não. Bom, aí, gente, vocês se lembram daquele... Semana passada eu falei que um menino de seis anos atirou de propósito na professora, na sala de aula, por aí, lembra, né? Estados Unidos. Galvão de São Paulo. Um menino de onze anos foi morto, baleado pelo colega de sete. Eu te falei, não, tô louca? Não. Eu não. Um mundo. Bom dia. Se possível, fui. Eu te falei, não, tô mal. Obrigado.